O anjo do Senhor está resolvendo a tua causa, vai te dar bênção, vai te dar vitória. Quem é Simone e a tua família? É tua filha? Eu estou vendo o anjo visitando ela lá agora. Deus visitou a filha dela, Simone, agora e vai dar vitória. Completa, completa. Vai abraçar ela ligeiro. Anda para emagrecer um pouco. Levante a mão da glória. Olha o fogo, olha o fogo. Quem crê que a Simone vai dar vitória, levante a sua mão. Eu não estou vendo o nome desse homem. Senta, bateu no palmo e dão glória. Eu não estou vendo o nome dele, mas estou vendo a cura dele. Levante a mão da glória. Quem está com o Senhor aqui? A esposa deles vem correndo, correndo. A mulher desse homem. Ligeiro, irmão. Ligeiro. Levante a mão. O que o Senhor sentiu nos ossos nas pernas? Segura o som do musical. Tudo canseiro, assim, dor no corpo. Eu estou vendo que este homem é um guerreiro, batalhador, trabalhador. Deu a vida inteira pelo trabalho, mas o devorador devorou tudo. É verdade. Não é mentira, não? Não, é verdade. Eu estou vendo que as pernas dele doem demais, o joelho e as pernas. É verdade. Ele reclama, pessoal. Reclama. Eu estou vendo Deus tirando ele de uma situação terrível nos ossos. Nos devo e Deus vai devolver para vocês tudo que o diabo tirou de vocês. Deus vai devolver. Eu vou tentar falar o nome da rua que eu estou vendo, que fez uma macumba contra vocês. Vocês, por acaso, moram perto de uma rua projetada, alguma coisa assim? É a rua projetada mesmo? É a rua que vocês moram? Deus visitou a rua, visitou a tua casa e tirou o demônio.